Olá, executivos de empreiteiras presos na Lava Jato que contavam com decisões dos tribunais superiores para passar o Natal em casa já perderam as esperanças. A prisão de Delcídio do Amaral e André Esteves mudou o clima não só no Supremo Tribunal Federal, mas também no Superior Tribunal de Justiça. Relator de um habeas corpus em nome de Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, o ministro Marcelo Ribeiro, do STJ, havia votado favoravelmente à sua soltura. Agora já admite rever a decisão na próxima terça-feira e manter o executivo preso. Outro revés para os presos foi a condenação de três executivos do grupo Galvão, apenas altas, nesta quarta-feira pelo juiz Sérgio Moro. Na sentença duríssima, Moro rechaça a tese de que o grupo foi vítima de uma extorsão. Ele diz que quem é extorquido procura a justiça e não o mundo das sombras. Diante desse quadro, advogados de executivos já admitem que seus clientes podem sim começar 2016 na carceragem de Curitiba. Essa e outras informações no Radar Online em veja.com